Ai, como que eu faço para performar num mundo que está em constante mudança a todo momento, o tempo todo? É essa a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. Bom, quando a gente fala de mudança constante e de se desenvolver bem dentro dessa mudança constante, a gente está falando de uma pessoa que tem alta performance. O que é uma alta performance? É alguém que consegue entregar algo muito bem feito, de um jeito muito rápido e que supere as expectativas das pessoas envolvidas naquele processo, né? E aí, para a gente conseguir fazer essa entrega, é muito importante vocês entenderem a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento. Quando a gente fala de mindset fixo, a gente está falando daquela pessoa que simplesmente faz o que precisa ser feito e pronto, faz o que manda e pronto. As coisas são sempre desse jeito e pronto, como o próprio nome já diz, né? Fixo, é algo fixo, que não tem mudança, que não tem inovação, que não tem crescimento, não tem evolução. No caso do mindset de crescimento, mindset inovador, que a gente também gosta de chamar, é completamente contrário. Essa pessoa entende que tudo pode mudar o tempo todo e que o papel dela é sempre aprender com cada um desses processos, é sempre evoluir com cada um desses processos, né? É completamente diferente o mindset fixo no mindset de crescimento. Digamos assim, o profissional que tem um mindset fixo, ele acredita que aquilo que ele aprendeu lá na faculdade, mesmo que tenha passado 10, 20 anos, permanece sendo algo existente, digamos assim, né? Algo que ele continua colocando aquilo em prática daquele jeito. No caso do mindset de crescimento, ele entende que aquilo que ele aprendeu na faculdade, por exemplo, seguindo esse exemplo, né? Mudou. Tem coisas que podem acontecer da mesma forma e tem coisas que podem ter mudado. E que o papel dessa pessoa dentro dessa nova realidade, né? Ou talvez não tão nova realidade assim, dentro do mercado de trabalho, é se adaptar a essas mudanças e não resistir a essas mudanças, entende? Entender a melhor forma de entregar o que precisa ser entregue dentro dessa realidade. E entender que sim, ela precisa se adaptar a essas mudanças. Só que quando a gente tá falando de uma pessoa se adaptar a essas mudanças e a pessoa ter um mindset inovador, um mindset de crescimento e deixar o mindset fixo de lado, a gente tá falando de mudar uma cultura, um hábito de uma pessoa. E isso não é simplesmente apertar um botão e pronto, né? Não somos máquinas, felizmente. Então, é muito importante que vocês sigam algumas dicas, alguns passos, e que não são dicas únicas e que não são dicas, digamos assim, que você faz isso e com certeza vai conseguir atingir, mas são algumas sugestões que nós queremos compartilhar com vocês, tá bom? A primeira delas é que você tem que ser o exemplo. Então, se você, principalmente se você é um líder dentro da tua empresa, né? É fundamental que você seja a pessoa a trazer esse mindset de crescimento. E quando a gente fala disso, de você ser o exemplo, principalmente no papel de líder, é, por exemplo, entender que por mais que você seja o líder, você não é obrigado a saber tudo o tempo todo, que você também pode errar e que você também pode se abrir pra equipe e trazer esse ponto. Deixar a empresa, a tua equipe, o teu time abertos também a darem esse feedback pra você, né? Pra que vocês todos juntos possam evoluir. Afinal de contas, se o líder ele melhora, se o líder ele evolui, com certeza o time como um todo vai evoluir também, né? Então, a primeira dica é você ser exemplo. O segundo passo é treinamento. Existem várias possibilidades de vocês desenvolverem esse mindset dentro das empresas, e uma dessa possibilidade é através dos treinamentos. A gente, inclusive, já fez uma live com o Rodrigo Parisotto, onde a gente falou sobre transformação digital, transformação organizacional. E aí, a gente fala um pouco sobre esse tema também, que é uma dificuldade em várias empresas, e que é algo que existe uma luz no fim do túnel, né? E essa luz no fim do túnel é muito importante, muito empoderadora, e é algo que, quanto mais você demorar pra fazer, quanto mais você resistir a isso, pior vai ser. Então, um segundo passo, uma segunda dica, é vocês investirem em treinamento pra que esse time desenvolva cada vez mais esse mindset de crescimento, esse mindset inovador, e que isso cada vez mais esteja presente no dia a dia de vocês, beleza? E aí, o terceiro passo é que, na verdade, a tua empresa precisa ter processos definidos e claros em como trazer esse processo de inovação dentro da tua empresa, esse mindset de crescimento, esse mindset inovador. E isso tá desde pequenos detalhes, como, por exemplo, trazer a meditação pro dia a dia da tua empresa, da tua equipe, pra que eles tenham esse momento de parar e se olhar, né? E também coisas mais complexas, ou coisas mais desenvolvidas, onde um momento onde vocês vão parar, pode ser que vocês tenham um momento onde vocês vão parar, e, por exemplo, entender o que dentro da empresa não tá funcionando bem, e juntos vocês vão levantar sugestões de melhorias pra que esse processo que até então não tava acontecendo bem, comece a se desenvolver bem. Beleza? Então são três dicas, e legal, se você tiver mais alguma dica, comenta aqui com a gente, comenta alguma coisa que você tá colocando em prática na sua empresa e que tá dando certo. Vai ser bem bacana a gente ter acesso a essas informações, a gente poder trocar essa ideia com você, tá bom? E aí, além disso, no vídeo de hoje, eu também quero compartilhar com você algumas dicas de livro pra você ler e desenvolver esse mindset inovador, tá bom? O primeiro deles é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, nesse livro, ele não tem tanto uma abordagem empresarial, né? De empresa, de negócio, mas ele traz esse mindset de inovação, esse mindset de crescimento, pra nossa realidade, pra nossa vida como um todo. E, inclusive, ele explica por que algumas pessoas são mal-humoradas, outras bem-humoradas, e por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E tá diretamente relacionado a esse mindset inovador que a gente tá trazendo pra vocês, beleza? O segundo livro é o Mindset da Inovação, a jornada do sucesso pra potencializar o crescimento da tua empresa. Esse já é um livro totalmente voltado pra parte empresarial, como o próprio nome já diz. Então, se você tá querendo trazer essa realidade pra tua empresa, é muito importante que você leia esse livro. Com certeza, você vai ter insights muito poderosos a partir dessa leitura. E o terceiro livro que a gente tá trazendo aqui pra vocês é o Mindset de Crescimento. Sem perguntas para aprender a resolver problemas e acelerar a aprendizagem. Então, esse é um livro muito mais prático, que você pode responder essas perguntas, né? E ter acesso a respostas que talvez estejam dentro de você, ou até mesmo fazer essas perguntas no time, pra que essas respostas venham junto ali, né? Com essa troca de ideia do time. Então, esse processo que eu falei pra vocês, né? Uma das três dicas pra vocês trazerem processos dentro das empresas, essas perguntas podem ajudar vocês também a entenderem e trazer esse processo pra dentro da empresa. Beleza, gente? Então, resumindo tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, é muito importante que pra vocês serem profissionais de alta performance dentro de um mundo que tá em constante mudança, resumindo que vocês desenvolvam o Mindset de Crescimento, o Mindset de Inovador, né? E pra isso, vocês precisam, então, desenvolver habilidades emocionais, soft skills, que a gente chama, que vão ser feitas através de treinamento, através de você mesmo sendo exemplo, através de processos dentro da empresa. Tá bom? Então, é sobre isso que a gente tinha pra falar com vocês hoje. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer comentário, interajam com a gente, comentem aqui. E se vocês quiserem, vale a pena também dar uma navegada no nosso YouTube, assistir as lives que a gente fez sobre a transformação organizacional, inovação na área da saúde. Nosso blog também tem muito conteúdo bacana sobre tudo isso. Vale a pena vocês estudarem. A gente também desenvolveu vários e-books. Então, acessem evolon.com.br, que o nosso blog tá dentro do site. Os materiais ricos estão lá também. Então, se você quer estudar sobre esse assunto, não vai faltar material, tá bom? Beijos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho